O parque municipal deve ficar ainda mais atrativo para quem gosta de descansar, caminhar ou se reunir com os amigos, tendo a natureza como plano de fundo. É que uma parceria da prefeitura com uma colonizadora deixará o local todo iluminado. O que chama a atenção é que o poder público municipal não gastará nenhum centavo no projeto. Foi uma contrapartida, uma construtora ou a colonizadora, a Araguaia, deu a iluminação pública para nós. Em contrapartida, ele está fazendo o loteamento do lado da coisa, uma parceria nossa com a empreiteira. Então eles estão fazendo a iluminação ali por conta desse também, não tem custo para a prefeitura. Atualmente, quando o sol se põe, as famílias vão embora por conta da escuridão. A ideia é prolongar o tempo de lazer das pessoas que frequentam o parque e atrair outras que, por motivos particulares, não conseguem ir até o local durante o dia. Além disso, com a luz, a sensação de segurança também ficará maior. Vai melhorar bastante a questão de segurança, né? E com os outros loteamentos saindo ali em volta e mais moradores indo morar ali, e vai estar também dificultando essa ação de bandidos e assim por diante. Contudo, não foi estipulado o período em que a instalação dos postes de iluminação será feita. Eles estão fazendo, né? Assim, prazo ainda não deram porque eles estão trabalhando no loteamento ali do lado, né? Provavelmente vai entregar junto com o loteamento. Mas, assim, é interessante que foi uma parceria de comum acordo, né? Que vai ficar todo iluminado o perímetro do parque ecológico, junto nas pistas de caminhada e é uma atrativa a mais para o munícipe. Que vai ficar todo iluminado o perímetro do parque.